A paixão pela escrita começou com a dedicação à medicina, com a experiência como docente e, principalmente, com a rotina na gestão pública. Foi assim que o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Natalino Salgado, resolveu se desafiar e escrever suas próprias obras. Hoje, ocupa a cadeira 16 da Academia Maranhense de Letras e tornou-se, neste ano, membro benemérito da Academia Ludovicense de Letras. Sobre os livros, Natalino abordou sua vivência no período da pandemia em Janelas em um Tempo de Incertezas, volumes 1 e 2, e destacou o momento histórico na nova edição brasileira do livro Narrativa de Serviços no Libertasse, o Brasil da Dominação Portuguesa. Escrever é muito bom, você colocar aquilo que você imagina, que pensa, e prender o leitor dele de uma história, de uma perspectiva, e, sobretudo, buscar na linha do tempo fatos, histórias literárias que você enriquece o texto e prende o leitor para se inteirar daquele assunto. A pandemia, ela ajudou muito, porque a preocupação com as coisas que estavam acontecendo e o fato de você ficar aprisionado no seu espaço da residência, e muitas suas atividades acabaram sendo por trabalho remoto, entendeu? Então, você acabou tendo mais tempo para ler, mais tempo para escrever. E hoje foi um dia muito feliz, porque eu juntei essa experiência das crônicas do período da pandemia, e, ao mesmo tempo, eu concluí, no período também dos 200 anos da independência do Brasil, essa história do nosso, do Scorsese, do Lorde Coca, o papel dele, que era muito interessante, até porque ele foi, na história da vida dele, ele foi um grande militar, e começou a trabalhar na Marinha Britânica, e ele acabou sendo o herói, e ajudando a libertar vários países, sobretudo a América do Sul, Peru, Chile, até trabalhou também na Grécia, e Dom Pedro I contratou para ele fazer a mesma coisa, e consolidar a nossa independência aqui. O vice-governador eleito do Maranhão e professor da UFMA, Felipe Camarão, que fez a apresentação de uma das obras, falou sobre sua participação. Porque o doutor Natalino faz questão de, na sua apresentação, falar isso, que está relançando uma das obras, que é a do Thomas Cochrane, pela terceira vez aqui no Brasil, e sendo lançado pela Universidade Federal do Maranhão. Então, o primeiro destaque que eu faço da obra é essa, a terceira vez que ela é lançada em língua portuguesa, a primeira vez originalmente, há muito tempo, a segunda vez pela Biblioteca do Senado, e agora sendo lançado pela Universidade Federal do Maranhão. Segundo lugar, o valor histórico que essa obra tem, porque fala de uma figura que é muito controversa na história, não se sabe se ele é herói, se ele é vilão, e o doutor Natalino faz um resgate da importância dele, da importância documental que esse livro tem, porque ele também tem um valor jurídico, que é a minha área de atuação, como procurador, como professor de direito da Universidade Federal do Maranhão, e se mistura a história dele com um importante momento do Brasil, que é a independência, que o Maranhão também tem um fator determinante nesse momento. A verba arrecadada com a venda dos livros será destinada à Associação dos Amigos da UFMA. A entidade tem o objetivo de fortalecer o vínculo dos servidores com a instituição. Como associado, ele resolveu doar para a UFMA essa grande quantia, que eu não sei quanto vai ser, mas para nós é uma bênção. E nós temos só que agradecer e louvar a Deus realmente por essa noite, como ele mesmo disse, é uma noite de confraternização, mais do que realmente de doação, a doação é muito importante, mas a confraternização entre as pessoas da UFMA, que nós fazemos essa UFMA juntos, então isso nos deixa muito felizes. Amigos e familiares e a comunidade acadêmica compareceram ao lançamento, concessão de autógrafos no Palácio Cristo Rei. Eu não posso nem dizer que é o melhor dele, porque eu estaria diminuindo tantas qualidades que tem o nosso reitor, mas uma das grandes qualidades do nosso reitor é o amor que ele tem pelas artes, pela cultura, sobretudo e principalmente pela literatura. É um homem de muitos talentos, é um homem multitalentoso. É um orgulho para o Maranhão, para o Brasil, especialmente, é um orgulho muito grande para nós na Universidade Federal do Maranhão. E aí Legenda Adriana Zanotto